E aí pessoal voltamos aqui com Limbo, estamos em uma maratona que é um vídeo por dia de Limbo. Aqui onde estamos tem que fazer aquela estratégia de subir no cipó e sair. Assim cai a armadilha sem pegar na gente. Me falaram que tem um modo escondido nesse jogo, acho que é tudo escuro o jogo e você se movimenta por sons. Se tiver mesmo eu vou ter que dar uma olhada. Mano eu adoro essas partes assim de ir pulando em cima das coisas. Só não falei tronco porque a frase ia ficar meio maliciosa. Eita já morri aqui e a distância não está favorável de um tronco para o outro. Como eu suspeitei tem que ir bem na ponta. Será que aqui tem que empurrar o tronco? Porque está quebrado ali no meio, então de um jeito ou de outro tem que derrubar. Ata já entendi é a mesma estratégia de sempre para não ser atingido. Droga isso vai ser chato em vez de cortar, eu vou acelerar as mortes agora. Para ver o quão burro eu sou. Mas nessa parte não é necessário. É bem fácil, eu só estava perdendo o tempo de ir para o outro tronco. É muito foda quando acontece isso de cair. Dá uma adrenalina a mais. Eita o que foi isso? O jogo quer me matar do coração. Eu não imaginava isso. Eu acho que vai demorar um pouquinho para um idiota como eu passar, então acelera. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como suspeitei realmente é um robô, mas também quem não perceber, isso nunca viu uma aranha na vida. Apesar que em jogos as aranhas são bizarronas, então esquece o que eu disse. Por que será que os humanos correm de mim ou que se passa por trás disso? Acho que aqui não tem nada de mais, tenho que seguir em frente. Eita que droga é? Eu sempre morro nesses ataques surpresas do jogo. Já vi que parece ser impossível de se pular. Será que vai descer sozinho aquelas bolota ou eu vou ter que ir até a metade do caminho? Bem que podia descer sem eu ir lá, seria menos perigoso. O tenso é que eu acabei de ouvir o barulho dela descendo, mas de qualquer forma vou lá. Realmente ela estava descendo. Não sei se tem que fazer isso, mas eu vou tentar passar correndo. Que droga eu fico muito tenso em fazer isso. Se eu der qualquer erro eu infarto. Essa bolinha creio que é pulável. Por um triz eu não morro, vamos continuando. Por que esses humanos querem o meu corpo morto? São por acaso uma tribo de canibais? Bom, vamos continuando, tive que dar uma pausa. Eita, chegamos na tribo dos caras. Por que tem um idiota fugindo de mim ali em cima? O que eles são? Estou curioso. Nossa, um maluco ativou armadilha para mim ali embaixo e saiu correndo. Pelo que eu vi tem duas armadilhas, uma que vai para cada lado. Vamos ver como eu resolvo isso. Acho que vai demorar caso não demore eu nem acelero. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal